Fala galera, nesse vídeo eu vou te ensinar a como fazer uma arte para parque de diversão ou para buffet, essas coisas desse tipo assim, tá bom? Nesse sentido desse início, tá bom? É bem legal porque esse foi um desafio pra mim, uma escrita que pediu porque provavelmente poucas pessoas fazem esse tipo de situação. Além disso, obviamente que no próximo vídeo eu vou estar fazendo, que eu vou postar aqui nessa semana ainda também, três estratégias fundamentais para esse tipo de negócio e que pode ser utilizado também para negócios físicos também. Então se prepare também para o próximo vídeo que está vindo para essa semana, mas fique comigo até o final que eu vou dar dicas sensacionais de como você ter um raciocínio lógico para criar qualquer arte. Por isso que esse vídeo não é somente para um tipo de nicho, mas sim para que você tenha um raciocínio lógico ou até mesmo um passo a passo para poder fazer as artes do seu negócio. Mas antes de mais nada, já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo, isso é uma forma de ajudar. E se você é novo aqui no canal, meu nome é Adonis Barbosa, eu sou estrategista digital e eu ajudo o negócio a crescer através da internet. Tá bom? Então vamos lá pra arte? Bom, vamos lá galera. Normalmente eu sempre faço a arte e depois eu mostro como eu fiz, tá bom? Eu resolvi agora gravar esse vídeo aqui, mostrando todas as dificuldades que às vezes eu tenho de procurar algum elemento, todo o passo a passo para vocês entenderem como que é o raciocínio na criação de uma arte, tá bom? Isso é para ajudar cada vez mais vocês, beleza? Então vamos lá, eu me inspirei nessa arte aqui, certo? Aqui ó, eu me inspirei nessa arte aqui por um motivo. Tem uma inscrita aqui que pediu para eu fazer uma arte para parquinho. E o que eu vou fazer? Eu não vou fazer apenas uma arte, eu quero fazer pelo menos umas duas artes. E o mais interessante disso é que na aula que vai ter, né, no vídeo que vai ter nessa semana aqui para tráfego, eu vou fazer, eu vou montar uma estratégia para um parquinho e eu pensei numa coisa bem difícil mesmo. Eu pensei em montar uma estratégia para um parquinho que está chegando em alguma cidade. Por exemplo, eu moro no interior e os parquinhos chegam aqui, eles vêm com um carro de som, passando, falando, tem uns que trazem até avião. Mas eu vou montar a estratégia para esse parquinho já se divulgar antes de chegar na cidade e também na cidade para atrair clientes, tá bom? Então vamos lá, mais uma vez eu me inspirei nessa arte, ok? O que eu fiz aqui? Eu vou fazer brevemente só o que eu fiz aqui para vocês entenderem. Eu vim primeiro em fundo amarelo. Cadê fundo? Eu vou colocar fundo azul, papel amassado, mas eu vou colocar amarelo aqui. Foi isso que eu procurei, tá bom? Já estava aqui. Amarelo, papel amassado. Certo? E eu procurei um aqui que seria competente, que seria esse aqui. Se eu não me engano, deve ter sido, foi um comprido. Foi um que está em vertical e não em horizontal. Cadê? Bom, foi isso que eu fiz. Eu não vou, para a aula não estender muito, porque são duas aulas, tá bom? Então vamos lá. Eu vim, ah, foi esse aqui, tá vendo? Eu vim aqui, coloquei no fundo, pronto. Beleza, certo? Vim aqui, procurei fundo amarelo ou, perdão, fundo azul. Fundo azul. Só que antes do fundo azul, para falar a verdade, eu procurei essa foto, tá bom? Então eu venho em foto, coloquei aqui foto dia das crianças. Dia das crianças. Nós estamos próximos do dia das crianças, dia das crianças. Vim aqui, achei. Eu primeiro testei essa foto, eu não gostei. E eu vim nessa foto aqui. Peguei ela, certo? Peguei ela, tirei o fundo dela. Tirei o fundo dela, certo? Depois que eu tirei, eu vou agilizando aqui, ó. Tirei o fundo dela. Procurei o fundo amassado, para ter o mesmo tipo de textura do fundo, tá bom? E aí vocês vão entender que aqui, eu ainda vou fazer uma quebra aqui dentro disso daqui, tá bom? É que eu vou unir primeiro as palavras aqui. Foi a ideia que eu tive, tá vendo? Tirei, aumentei. Aumentei para ficar num tamanho legal. Até para cortar o espaço lá que estava a capa dele cortada, tá vendo? Ok. Aí coloquei o fundo. Fundo azul de papel amassado. Fundo azul de papel amassado. E aí eu procurei um que tivesse competente, ou próximo, a cor que eu estou utilizando na arte. Até para dar um chamariz diferente, tá ok? Resumindo. Procurei e coloquei. Foi isso que eu comecei. E depois eu comecei a escrever, tá? Então vamos lá junto comigo, então. Só para você encender. Eu vou apagar essa aqui de baixo, tá? Eu tive uma outra ideia agora, e eu vou já aproveitar para fazer antes de colocar as letras. Para dar um diferencial. Eu vou colocar aqui, eu vou pegar em elementos. Eu vou buscar alguma textura para quebrar essa linha entre uma e outra, tá bom? Deixa eu ver aqui. Elementos... Se eu não me engano, é gradiente. Deixa eu ver se vai estar gradiente. Deixa eu ver. Gradiente. Vamos ver se vai aparecer aqui os elementos gradientes. É, isso aqui mesmo. Seria exatamente isso aqui, ó. Mas eu quero aquele que ele é de duas cores. Esse aqui, tá vendo? Ó. Beleza. Aí eu vou optar... Como nós já temos as imagens aqui, por isso que é interessante a imagem, tudo para ornar com a imagem, eu venho em cores. Eu vou procurar uma cor. A cor deles, o azul deles. Deixa eu ver como que vai ficar. Ah, tá. O azul deles está do outro lado. Então, pera aí. Eu quero o azul desse lado aqui. E do outro lado, ou o amarelo, ou eu vou procurar o branco. Porque eu acho que o branco... Não. Eu vou pegar o amarelo mesmo. E aí eu vou testar e vou colocar aqui. Eu vou deixar meio assim. Aqui, mais ou menos assim. E vamos testar, tá bom? Isso daqui é só uma ideia. Só para a gente dar aquela quebrada nessa parte. Mas agora eu vou mexer aqui. Deixa eu ver. Vou colocar um pouco para o lado. Para ficar um pouco mais visível. Um pouco mais para cima. Esse aqui é a mesma coisa. Líquido a fora. Então... Aqui. Show. Ctrl-C, Ctrl-V. Para pegar a mesma arte já com... Com a textura, né? Eu fiz o efeito atrás, verdade? Deixa eu até explicar. Coloquei esse efeito com essa configuração. Distância de 75, direção de menos 45, desfoque de 50 e transparente de 65. Preto com branco, tá bom? Como eu estou inspirando nessa arte aqui, ó. Eu vou tentar fazer o passa e depois o porte em outra cor, tá bom? Depois eu vou ver se eu consigo já fazer esse fundo também aqui. Então, aqui seria o A. Aí eu vou virar aqui, ok. Ou eu vou diminuir um pouco essa letra. Para dar um centro de profundidade, eu vou deixar essa letra reta. Porque vai mudar de cor. Aqui eu vou jogar lá para frente. Como eu, novamente, estou me inspirando nessa arte, eu quero fazer as letras também bem parecidas. Porque é isso que eu estou pegando aqui de inspiração, tá? Então... Ctrl-C, Ctrl-V para pegar a mesma disposição. Só que eu já vou mudar de cor a letra, entendeu? Já para começar. Só que aí é esse P. Eu vou inclinar um pouco e vou jogar para trás do A, tá? Já para dar um destaque um pouco diferente. E vou aumentar um pouquinho também. Eu ainda acho que depois nós vamos ter que centralizar tudo isso. Mas antes de centralizar, eu vou querer... Mudar um pouco para criar algo aqui atrás, assim, dele. Como é essa arte aqui. Lembra que eu estou me inspirando nela, tá vendo? Ok. Beleza. Deixa eu jogar então um pouco para o lado aqui. Eu seleciono todos e vou jogar um pouco para o lado até que o passaporte fique certo. Deixa eu ver. Agora para mim aqui está certo. Alinho o restante das coisas que estavam aqui no centro. Ok. Ok. Essa linha aqui também eu vou jogar um pouco para o lado para dar aquele efeito como já estava. Beleza. Só que agora, como eu quero selecionar isso e criar um outro esquema aqui atrás, o que eu vou fazer? Eu vou apertar esse e vou bloquear eles, ó. Está vendo? Bloqueei. Vou bloquear esse aqui também. Bloquear. E vou bloquear a foto também. Para que eu possa conseguir, que eu consiga, isso é um truque, né? Na verdade. Para que eu consiga movimentar somente o que eu quero, sem ter que fazer uma série de outros fatores. E agora eu seleciono isso aqui. E o que eu vou fazer? Vou fazer o Ctrl-C e o Ctrl-V. Vou deixar meio que para cima deles, ó. Aqui, ó. Para criar aquele senso de profundidade. Eu vou ver se eu jogo tudo preto. Isso é um teste, gente. É um teste para fazer aquele senso de profundidade. Eu não sei se vai dar para jogar algum efeito aqui. Agora eu venho aqui, clico e eu vou jogar na posição. Eu vou jogar a posição para trás para ver. Foi muito para trás, está vendo? Ok, agora eu venho aqui e vou jogar um pouco para frente. Eu acho que foi agora tudo para frente. Deixa eu ver. É. Não, eu vou fazer outro esquema aqui. Bom, ok. Vamos deixar aqui. Você vê. Então, são essas dificuldades quando a gente quer pegar uma... Você quer ter uma ideia e você acaba... Tendo dificuldades para fazer, para aplicar ela, né? E isso daí é a parte que faz parte da arte. Essa é a verdade. Faz parte da arte você encontrar dificuldades dentro daquilo que você necessita ou deseja fazer. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar, então. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu acho que eu vou diminuir isso. Não, não dá para diminuir de tamanho, mas eu vou deixar assim mesmo. Ok. Passaporte. Aqui eu vou pegar, então, elementos... Deixa eu ver se eu vou ter alguma... São figuras. Mas eu queria pegar alguns círculos, algumas coisas que pudessem dar um... Um que é mais diferente. Eu gostei de um aqui, mas eu acho que ainda está muito moderno para... Eu vou escolher esses daqui. Falta escrever aqui também. Ctrl C, Ctrl V. E colocar meias das crianças. Só que aqui eu vou escrever tudo de uma vez só e colocar a curva. Um efeito bem legal. Vamos ver se eu consigo colocar dois efeitos aqui. Que é esse aqui. Pronto. Aqui, ok. Aí, show de bola. Gostei. Aumentar um pouco o tamanho da letra. E eu vou diminuir um pouco a curva também, porque eu achei que ficou um pouco demais. Talvez subir um pouco o E, porque está atrapalhando aqui na centralização. É importante sempre pensar nessas coisas, porque a centralização dos objetos, ela traz... Ela traz uma leitura melhor do... Da arte. Tá bom? Deixa eu ver se eu acho algum elemento aqui que eu... Eu gosto mais. As figuras estão vindo, começando a figura 3. Essa, como não é animação... Não vai rolar. Deixa eu subir. E aí, nós vamos pegar e vamos utilizar ela somente de uma cor. Apesar que vamos fazer o seguinte. Antes de colocar esses elementos... Ah, essa daqui não vai dar pra mudar de cor. Mas eu tenho outra aqui que dá pra mudar de cor. Eu acho que é essa daqui. Deixa eu ver. Essa dá pra mudar de cor. Antes de a gente pensar nesse elemento aqui, nós precisamos colocar o nome do parquinho e a data. Né? Ou pelo menos uma data próxima. Nós vamos supor que o parquinho está chegando na cidade agora. Vou usar o mesmo tipo de letra. É só apertar o T. Ela vem o mesmo tipo de letra. Vamos encerrar essa. Só não vem com efeito, tá? Vou lá. Efeitos. Vou colocar a sombra. Lembra que eu sempre falo. Coloca a sombra. Porque a sombra, ela vai dar um efeito... É... Diferente. Ela vai dar um senso de profundidade. Desfoca um pouco. Tem um truque que eu faço que... Foi que eu usei em uma das artes. Vou colocar o botão. Eu vou fazer um em cima aqui. Deixa eu ver se dá pra mudar de cor. Então eu vou colocar a mesma cor. Pra combinar. Eu vou diminuir. Vamos alinhar no mesmo alinhamento do Dias. Pra não ficar estranho. Então eu vou colocar um aqui. Ctrl C, Ctrl V. Pra pegar a mesma... A mesma linha. Ele ficou alinhado. O T. Pra colocar o texto. Vou colocar aqui, ó. 12 do 10. Beleza. Ou melhor. Eu vou apagar tudo. Pra pegar já com efeito. Eu vou pegar do Dias aqui, ó. Eu posso vir aqui em cima. Como eu já ensinei também. Ó. Duplicar. Ok. Cliquei. Só que agora eu vou colocar a letra branca. Vou diminuir pra que esteja no padrão do ali. Vou colocar 12 do 10. Vou afastar um pouco as letras. Pra ter um espaço legal. Opa. Não tem problema. Vamos alinhar ela. Tá tudo certo. Eu acho que ainda tá um pouquinho desalinhado. Mas... Vamos lá. Vamos... Vamos dar continuidade aqui. Aqui vamos colocar 13. De 12 a 13, Dia das Crianças. Aqui, ó. Agora aqui que é o truque. Vamos lá. Eu vou pegar essa forma. Eu vou dar Ctrl C, Ctrl V. Vou mudar de cor dela. Eu vou colocar um pouco... A opacidade é um pouco menor. Vamos tentar aqui um trâmite. É isso aqui, ó. Certo? Eu jogo ela pra trás. Acho que nem preciso diminuir a opacidade. Porque... Vai combinar... Com o azul. É o mesmo azul daqui. Tá vendo? Então eu vou lá nessa... Nessa forma. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo pegar ela. Isso. Ctrl C, Ctrl V. Vou direcionar ela aqui, ó. Na medida que eu acredito que vai ser. Coloco na posição lá pra trás. Ok. Beleza. Já deu. Certo? Olha como ficou legal. Beleza. Vamos colocar o nome do... Vamos colocar o nome do... Eu vou colocar ADS. ADS. Não. Eu vou já tirar. Já pra pegar toda a mesma configuração. Eu esqueço. Ctrl C, Ctrl V. Vem aqui. Como nossa escrita não deixou o nome do parquinho. Eu vou colocar... Que eu acredito que possa ser aqui. Tá bom? Eu vou colocar assim. ADS. Aí, um outro detalhe. Como eu quero que as letras fiquem mais ou menos assim. Deixa eu ver. Aqui. E depois eu vou agrupar todo esse símbolo. Que eu vou... Como se fosse um... É um slogan, né? Um... Um logo. Não um slogan, né? Um logo, ó. ADS. Deixa eu ver se ficou visível legal. Tá. Eu vou selecionar ele. Já vou agrupar. Porque aí toda... Toda configuração que eu fizer. Vai ficar igual. Entendeu? Ctrl C, Ctrl V. Eu vou jogar aqui, ó. Eu vou escolher a cor dele como preta. Eu vou jogar pra trás. Ok? É... Parece... Parece... O... O efeito. Mas ele não é o efeito. Porque eu quero que ele fique maior. Pra dar realmente uma sombra dura. Como se fosse um desenho atrás. Tá vendo? Aí eu vou aumentando aqui pra ver... Como que dá pra chegar nesse ponto. Ó lá. Então eu criei um efeito aqui. Tá bom? Eu fiz isso em outras artes. Depois eu mostro. Mas... Eu vou até dar... Ver se eu consigo dar uma alinhada melhor nele aqui. Deixa eu ver. Vou jogar um pouquinho pra cima. Não. Eu acho que assim ficou legal. Já ficou alinhada. Ctrl C, Ctrl V. Tudo isso pra já pregar. Já pegar com a sombra. Já pegar tudo certinho. Tá bom? Vou colocar aqui o parking. Aqui nessa arte tá escrito place. Tá vendo? Place, espaço, espaço. Mas não é isso que eu quero. Aqui eu vou colocar... Eu vou jogar pro lado. Assim só que eu vou diminuir. E eu vou usar uma... Uma cor diferente. Provavelmente eu vou ver se o preto vai ficar legal. Eu quero que fique alinhado junto aqui. No final com o final. O gradiente tem os efeitos. Tem alguns elementos que possa... Que eu tinha dado uma olhada antes. E pode ficar legal aqui. Sem ser elementos animados. Eu gosto bastante disso. A parte de criar. É isso aí. Você tem que ir testando. Pra ver o que... O que pode rolar. Esse aqui eu acho que ainda posso diminuir um pouco. Ficou muito grande. Mas eu gostei que tinha ficado atrás da letra aqui. Tô buscando encontrar. Pra preencher esse espaço. Mas eu tô achando que eu vou deixar essa arte assim. Que ela fica mais linda. Beleza. Eu vou pegar esses três elementos aqui. E eu vou diminuir um pouco. Vamos deixar a arte assim. E não vamos ficar inventando moda. Tirar pra deixar mais limpo. Eu vou pegar isso aqui. E vou aumentar pra dar um destaque maior. Beleza. Aí aqui o que poderia acontecer. Poderia diminuir um pouco tudo isso. E colocar tipo um clique saiba mais. Pra poder... É... Pra poder incentivar a pessoa a clicar no anúncio. Porque nós vamos fazer um anúncio disso daqui. Mas... Dentro do anúncio nós vamos escolher um botão diferente. Pra mim ficou interessante. Ficou... Ficou bem parecida. Não, quer dizer. Ficou bem parecida não. A gente pegou, ó. Né? Esse sentido aqui. Mas eu achei que ficou legal sim. Ficou bem limpa. A arte ficou interessante sim. Eu gostei. Certo? Esse aqui seria uma arte pra... Vamos falar que o parquinho já está no local. Tá bom? Já está no local. A outra arte que nós vamos fazer. É a arte do... Da divulgação da chegada do parquinho no local. Só que aí nós vamos fazer uma arte um pouco mais simples. Tá bom? Então vamos colocar aqui. Vamos colocar... Não mais simples. Mais rápida, né? Tá. Então vamos lá. Eu escolhi essa foto aqui só pra simbolizar. A foto. A questão de escolha. Tá bom? Então vamos lá. O que que eu vou fazer? Primeiro eu vou pegar aqui. Eu coloquei até... Nesse meio tempo eu dei uma pausada. Que eu coloquei isso daqui. Que eu achei bem interessante. Mas vamos lá. Eu vou pegar o slogan. Ou logo, na verdade, desse parquinho. Vou colocar aqui. Certo? Venho aqui e vou diminuir pra... Pra dar um espaço visível bonito. Deixa eu ver aqui. Aqui eu vou aumentar um pouquinho. Certo? Aqui o que que a gente pode fazer? É... Colocar a parte de trás... Deixa eu ver se eu vou conseguir. Ah, não. Tá rosa. É que tá agrupado, né? Vamos deixar assim mesmo? Parte de diversões, ok. Vou colocar chegando. Tá bom? Chegando em sua cidade. Pra ficar bem genérico. Pra não ter que colocar... Pra não ter que colocar sempre que tiver indo em uma cidade, entendeu? Ou também, como aqui já tá aqui, você pode colocar. Tá bom? Mas eu vou colocar chegando em sua cidade. Vai ser uma arte simples. Mas aí, na aula de... No vídeo, na verdade, eu tô acostumado a falar aula, mas... No vídeo do... Do tráfego, eu vou ensinar As estratégias que você pode utilizar Pra... Pra quando tiver chegando, tá bom? Tem diversas estratégias, eu vou falar algumas delas Nesse vídeo. Exemplo como uma captação de lead Anterior, até porque Normalmente, esses parquinhos que vão de cidade em cidade Eles sempre estão voltando nas cidades, tá bom? Então, ó Chegando em sua cidade E vou colocar a data aqui também, tá bom? Então, de novo, vou colocar aqui 08 do 10, tá bom? Porque vai chegar um pouco antes do... Do dia das crianças Vou diminuir um pouco aqui o tamanho Caso, de repente, o parquinho Tal, já sabe o endereço que vai ficar O que normalmente pode acontecer Próximo de tal local Coloca aqui embaixo Beleza, a arte em si já tá pronta, tá ok? É uma arte simples O que vai importar também é a estratégia do tráfego, tá bom? Então não perca o vídeo Que vai ser postado nessa semana Se eu não me engano, na quinta-feira Pra poder aproveitar o tráfego Que vai ser várias estratégias Que eu vou utilizar E vai ser muito bom Então, aqui a única coisa que eu coloquei nessa arte aqui Eu coloquei aqui Ingrés gratuito para todos os pais, tá bom? Essa seria Quando o parque já estiver na cidade E esse aqui é na chegada Pode ser utilizado outra estratégia? Pode Você pode fazer a mesma coisa Dobrar aqui Vamos colocar aqui Até fazer uma bem assim Bem a jato mesmo Foto Parque de diversão Pronto Parque de diversão Eu posso colocar Deixa eu ver uma coisinha aqui Uma coisa um pouco mais realista Aqui, é isso aqui Pronto Parque de diversão Eu achei bem simples Na verdade, eu não colocaria essa foto não Mas posso colocar, por exemplo A da criança Aqui E aí mudar a cor Tá bom? Essa mesma estrutura que eu utilizo nessa arte Ela pode ser utilizada em outras Ok? Obviamente que aí você só vai mudar a cor Das letras Hum, o preto não ficou muito legal Mas eu posso colocar aqui, por exemplo Chegando em sua cidade Ficou super legal Vamos lá Muda a cor aqui também Coloca o preto Pronto Ok, mais uma arte Mais uma Bem rápido Mais uma bem rápido Vamos lá Como se fala de criança Poderia usar essa aqui também De criança Tá vendo? Aí obviamente que aí a gente vai mudar O... Aqui, ó Pode colocar, por exemplo, aqui 18 do 10 Chegando em sua cidade 18 do 10 Ou pode colocar aqui mesmo Aqui em cima Aí varia Varia do... 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 Do seu objetivo Tá bom? Essa aqui ficou bem legal Eu colocaria, na verdade Eu colocaria um elemento aqui Pra... Pra facilitar a leitura É... Pode ser esse elemento Eu não sou muito fã dele não Mas eu vou usar ele mesmo Posso vir aqui E colocar aqui, ó Pronto Aí, ó Acabou Já tá Só diminuir um pouco aqui, ó Pronto, tá vendo? Então assim É... Arte simples É fácil de fazer Você vê que Nós rapidamente fizemos aqui É... Duas artes bem simples E... Que pode ser utilizado também E até legal Pra... Pra testar Na hora do tráfego Tá bom? Mas é isso aí, gente Se vocês tiverem É... Alguma ideia Vocês querem que eu faça Alguma arte Respectiva A... O seu negócio Deixa aqui no campo de comentários E pra fortalecer Aproveita Deixa o seu like Se inscreve Ativa as notificações Porque todas as semanas Eu estou fazendo uma arte Pra um negócio E após... É... Na mesma semana Eu faço o tráfego O tráfego pago Com estratégias específicas Pra cada negócio Tá bom? Essa estratégia aqui Vai ser muito diferenciada, gente Muito diferenciada Porque foi um grande desafio Porque é especificamente De algo que se movimenta Então anda pelo Brasil inteiro Você entendeu? Um parque de diversão Anda pelo Brasil inteiro Isso vai ser bem legal Então não perca Aí o próximo vídeo Tá bom? Então um abraço E até lá